O resultado do PIB de segundo trimestre confirmou a recuperação da economia. Liderada pelo consumo das famílias, a retomada é lenta, mas deve ganhar força nos próximos trimestres. O grande problema do país é a situação fiscal. A dívida pública está em trajetória explosiva. Para enfrentar esse problema, reformas como a da Previdência são indispensáveis. Essa é a avaliação de quatro economistas do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Ambima, que se reuniram no Valor Econômico para debater a situação da economia. Eles também discutiram o impacto das eleições do ano que vem sobre o cenário econômico. Lucian Ando, o PIB cresceu 0,2% no primeiro trimestre, com bom desempenho do consumo e uma nova queda do investimento. Como você avalia essa composição do crescimento e o que isso indica para o PIB em 2017 e 2018? Olha, primeiro que o número foi bom. A gente tem que gostar desse número. No primeiro trimestre, a única coisa que andou bem foi o setor agrícola, que nesse segundo trimestre foi zero. Então foi o consumo, é bom, a gente depende do investimento para ter um crescimento mais robusto, mas ainda tem muita ociosidade na economia. Então achar que o investimento vai vir firme nos próximos trimestres é um pouco de otimismo. Mas ser consumo não deixa de ser uma coisa boa. De novo, os setores gradualmente estão, vamos dizer, esse crescimento está se espalhando entre vários setores da economia. Então o que dá para dizer é que é um crescimento, uma recuperação lenta, mas ela está parecendo mais firme. Em que medida essa situação fiscal tem sido abordada adequadamente e ela pode afetar a percepção dos investidores sobre o Brasil? Olha, essa percepção, ela já está afetada. Hoje todo mundo sabe que se nos próximos anos não for atacado de maneira adequada a questão do déficit e desse crescimento de endividamento, o país pode quebrar. Então assim, hoje isso já é levado em consideração. Outros países do mundo também têm endividamento muito alto. O problema do Brasil é que com o déficit, ele é alto, o endividamento não só é alto, mas ele é crescente e é isso que precisa ser estancado. Não dá para estancar com coisas de curto prazo como se fez no passado, aumento de tributos, por exemplo. Você tem que atacar os problemas estruturais, que são problemas tipicamente do gasto, previdência e outros gastos, que dependem de emenda constitucional, o que torna mais difícil. Como teremos eleições no ano que vem, ainda dá tempo. É dramático, mas ainda dá tempo. Então hoje o Brasil cresce menos, o juro ainda comparado com outros países é muito elevado. Enfim, nós estamos pagando essa conta. É que como a gente saiu de uma recessão muito forte, para uma agenda melhor, com o país começando a recuperar, os preços parecem que o país está indo muito bem, mas ainda não é o caso. Haverá eleições presidenciais em 2018. Em que medida um candidato que defenda uma agenda reformista, de austeridade fiscal, terá chances? E você vê o risco de o cenário eleitoral pressionar o câmbio, o risco do país afetando a recuperação da economia? Bom, na medida em que a economia vai recuperando, que o emprego vai recuperando, aliás, ele está recuperando mais cedo do que se esperava. Na medida que isso vai acontecendo, e daqui a um ano, provavelmente essa agenda terá andado bastante, a chance do eleitor querer a continuidade, ela cresce. Ela, inclusive, eu acho, eu entendo que ela é majoritária e crescente conforme as coisas vão melhorando. Existe o risco do populismo, mas eu acho que esse risco é um risco que vai diminuindo na medida que as coisas melhorem. Não quer dizer que não exista esse risco. Agora, do ponto de vista da agenda, nós estamos seis meses, talvez oito meses, para que isso realmente pegue. Ou seja, que isso esteja na agenda do dia, digamos. E daí, chegando próximo da eleição, daqui a seis meses, oito meses, vai depender muito do discurso dos candidatos e quais candidatos com agenda boa ou com agenda ruim estão com boas chances na eleição. Se os candidatos com agenda boa tiverem com maiores chances, eu acho que esse processo de melhora continua. Se for o contrário, daí não. Acho que o mercado pode azedar bem.